Nos Estados Unidos, o sonho ingênuo leva muitas meninas a uma exposição exagerada. E isso pode ter sido a causa de um crime até hoje sem explicação. É a história dramática de uma menina que sonhava em ser Miss. A menina que aparece nestas imagens estaria hoje com 20 anos. Quem sabe teria seguido os passos da mãe e se tornado modelo. John Benet Hampsey ganhou vários prêmios de Miss Mirim nos Estados Unidos. Era exemplo para várias outras meninas. Mas a vida dela acabou antes dos sete anos, numa noite de Natal. O corpo da menina foi encontrado no porão da casa onde ela morava. O que aconteceu nesta casa em dezembro de 1996? Nem a polícia daqui sabe até hoje. Nós estamos em Boulder, no estado do Colorado. Pistas foram colhidas dentro e fora da casa. Os pais da menina chegaram a ser apontados como suspeitos. E apesar da comoção dos americanos com o que aconteceu neste lugar, os investigadores nunca descobriram quem foi o assassino. Horas depois do desaparecimento da menina, uma pista. Uma carta de duas páginas e meia, encontrada pela mãe de John Benet. A carta era endressada ao pai, John Hampsey. O suposto sequestrador pedia um resgate de 118 mil dólares, cerca de 200 mil reais. E ameaçava, se você chamar a polícia, o FBI, a menina morre. A mãe não seguiu as instruções e telefonou para a polícia. Os policiais não encontraram a menina. Descobriram apenas indícios de arrombamento da casa. O pai da pequena Miss continua a procurar a filha. John Hampsey vai até o porão, numa parte onde os policiais não tinham entrado. E foi lá que John encontrou o corpo da filha, coberto por um pano branco. John Benet tinha sido amordaçada com fita adesiva. Ao redor do pescoço, havia uma corda de nylon. Mais tarde, a perícia identificou sinais de abuso sexual. Ela morreu de asfixia provocada por estrangulamento, também com traumatismo no crânio. Logo depois do crime, a polícia tentou provar a tese de que John, o pai, e Patsy, a mãe, eram os assassinos. Mais tarde, exames de DNA inocentaram o casal. Uma terceira pessoa teria invadido a casa, violentado e matado a pequena Miss. Desesperados, os pais de John Benet começaram a investigação por conta própria. Aqui em Colorado Springs, nós encontramos com o policial aposentado, Ollie Gray. Ele foi contratado pela família de John Benet, na época, para fazer uma investigação paralela do caso. Depois de um certo tempo, a família ficou sem dinheiro para pagá-lo. E ainda assim, ele continua trabalhando, na esperança de encontrar o assassino. Pergunto para o veterano detetive o que o leva a trabalhar tanto tempo de graça para a família de John Benet. Ele responde, porque há um assassino cruel à solta. O ex-policial juntou vários documentos ao longo dos anos. Fotos da cena do crime. Algumas, fortes demais para serem mostradas. Ele diz que todas revelam evidências de que um estranho arrombou e entrou pela janela. Eu pergunto se uma pessoa conseguiria passar por um espaço tão pequeno. E ele responde que uma pessoa do meu tamanho seria capaz de passar. Para o ex-detetive, a polícia local cometeu erros básicos. Permitiu que a cena do crime fosse alterada. E não levantou provas suficientes. Ele ainda levanta uma suspeita. Pelo menos três pessoas se negaram a colher material genético durante a investigação. Dois deles eram vizinhos da família da pequena Miss. O DNA do criminoso foi identificado nas roupas íntimas de John Benet. O problema é que a polícia não encontrou nenhum outro DNA compatível com o do assassino. Depois do crime, os pais de John Benet se mudaram da cidade. Cinco anos atrás, Patsy morreu. Vítima de câncer. A casa que pertenceu à família está à venda. O morador do bairro diz, sem comentários sobre eles. O vizinho da frente bate a porta na nossa cara. Mais elegante, a mulher desconversa. Não tenho o que falar. Quase 14 anos depois do crime, em outubro do ano passado, a polícia reabriu o caso de John Benet. A esperança é de que técnicas mais modernas de DNA possam ajudar na investigação. E pessoas que foram ouvidas naquela época estão sendo chamadas a depor novamente. Aquelas que conviviam com a menina aqui na escola em Boulder e também dentro de casa. Um dos depoimentos mais importantes é o de Burke, irmão mais velho de John Benet, que tinha apenas 9 anos quando o crime aconteceu. E hoje está com 23. A polícia acredita que Burke ainda tenha detalhes não revelados do dia do crime. Ele, o pai e a mãe eram as únicas pessoas em casa, na noite do desaparecimento da menina. A superexposição de uma menina de apenas 6 anos, fotos, desfiles, prêmios em concursos de beleza. Teria tudo isso alguma relação com o que aconteceu? Para o detetive Olly Gray, sim. A imagem de John Benet, ele diz, pode ter instigado um pedófilo. Alguém com a mente doentia que pôs fim ao sonho da menina Miss.